E a gente criou a banda Renatinho E a banda Renatinho era eu, Murilo, a Tatá O Marcão também que era de improviso Ele queria pegar a Tatá A gente fez um show no Parque Ibirapuera Para 13, 14 mil pessoas Aí eu tinha essa porra Aí eu descobri assim É muito engraçado, nós comediantes A gente é muito frustrado em outras coisas Murilo Couto, você conhece o Murilo Couto? Ele é baixista frustrado Eu sou baixista e guitarrista frustrado O Neil Agra, que é um outro comediante de stand-up Baterista, a gente tinha uma banda, nós três A gente tocava, vamos tocar Skid Row, Foo Fighters Um dia a Tatá foi no nosso ensaio Tatá era muito minha amiga Ela estava na MTV Cara, acabava a gravação dela Ela me ligava, vamos jantar Vamos sair para bater um papo Eu falei, Tatá, hoje eu vou ensaiar Vai comigo, ela foi A gente começou a tocar umas músicas Ela começou a botar a voz dela, ela é um gênio Ela solta, ela se envergonha Falou pra caralho, falou nas merdas dela A gente falou, mano, vamos fazer uma banda E aí o que eu criei junto com a galera? Eu falei, vamos fazer uma banda esquizofrênica Do tipo assim, a gente é a maior banda de todos os tempos A gente vai acreditar nisso até o final E a gente criou a banda Renatinho E a banda Renatinho era eu, Murilo, a Tatá O Marcão também, que era de improviso Ele queria pegar a Tatá E naquele dia ele ligou para a Tatá Falou, onde você está? Estou aqui ensaiando o Vantamem A gente fez uma banda, tocamos Passou seis meses, a gente fez um show no Parque Ibirapuera Para 13, 14 mil pessoas Foi o último show e o primeiro da banda Então a gente está no auge até agora Terminamos no auge Isso é uma banda com consciência A gente fez o primeiro show e falou Nada vai ser melhor do que isso, vamos terminar Não tem como terminar depois disso Porque o próximo show para 600 pessoas não vai ser tão bom Então ficou esse marco histórico E foi um show assim, cara Imagina o moleque Porra, tu? Caturzinho É, é Quantas músicas foram? 20, 15? Cara, a gente tocou A gente tocou autoral A gente tocou acho que 10 autorais E tocamos uma música do Raul Seixas Que foi o Raul Gazola Que cantou E a aparelhagem de som toda que a gente instalou Como é que estava o show? Estava bom pra caralho Porque era o festival de humor que tinha lá Que o Rizadaria A gente montou no Parque Ibirapuera Puta sonzeira boa A gente tinha um produtor que é o Castro Que também montou a banda com a gente O cara ganhou o Grammy Agora que está rolando o show é diferente A galera sente uma coisa Meu Deus Sabe o que é foda? É diferente do que a gente imagina Bicho, eu não me levo nada a sério Em nada Eu falo merda o tempo todo Pra tocar Eu sou um cara que fica o bicudo Eu me concentro Eu viro um puta chato Da semifusa Eu vi lá Eu vi você Mas estava tocando irado Mas eu estou concentrado Johnny Depp e tal É, mas eu estou concentrado Eu estou levando a sério aquela merda Então eu não Geez Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro